Prolapso da válvula mitral. Você tem esse problema? Você conhece alguém? Ou já ouviu falar desse problema? É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje, porque mesmo no meu consultório, não é incomum que eu pergunte a senhora tem algum problema do coração? A doutora uma vez me disseram que eu tinha prolapso, mas eu não sei nem o que é. Então vamos aprender um pouco mais agora. Para a gente começar a entender o que é o prolapso da válvula mitral, eu gosto de lembrar uma explicação que é muito boa, que é que o nosso coração é como se fosse uma casa. E dentro dessa casa nós temos cômodos e nesses cômodos o sangue vai passar e ele deve passar sempre em uma direção só. Então agora imagine dois cômodos que nós temos do lado esquerdo. Um cômodo é o átrio esquerdo e o outro cômodo é o ventrículo esquerdo. O sangue deve passar sempre do átrio para o ventrículo. E entre essas duas câmaras, entre esses dois cômodos, nós precisamos de uma porta. Na verdade não é uma porta só, é como se fosse uma cancela. São duas portas. É a válvula. É a válvula que a gente chama de válvula mitral. A válvula mitral, então, ela vai separar os átrios dos ventrículos. E ela tem duas partes. Funciona exatamente assim. Ela se abre, o sangue passa do átrio para o ventrículo e ela se fecha, não permitindo que o sangue volte. Quando a gente tem o prolapso da válvula mitral, o que acontece? Ao invés dela fazer isso e observe exatamente como ela se fecha, com o prolapso ela faz isso. Olha só. Ela volta mais um pouco. Pode ser uma delas, pode ser a outra ou pode ser as duas. Então a gente tem aqui um problema do fechamento da válvula mitral. Esse problema do fechamento, ele pode ou não permitir que volte uma certa quantidade de sangue do ventrículo para o átrio. É o que a gente chama de insuficiência mitral. Então insuficiência é quando a válvula permite que volte algum grau de sangue e aí podem ter graus variados. Observe, então, que nem todo prolapso tem insuficiência. E as pessoas perguntam, ah, doutor, mas o que é que causa isso? Normalmente a pessoa já nasce com a alteração na constituição da válvula, que traz essa alteração no fechamento. Algumas pessoas podem ter o prolapso mitral também e ter outras doenças, como doenças do tecido conjuntivo, como síndrome de Marfan. Mas normalmente o prolapso da válvula mitral, ele caminha sozinho. E quais são os sintomas, então, do prolapso da válvula mitral? Olha, normalmente não tem sintoma absolutamente nenhum. E geralmente a pessoa descobre que tem um prolapso quando algum médico a escuta e tem um sopro ou então quando faz um ecocardiograma e é um achado do exame. Porque o prolapso em si, ele normalmente vai acompanhar a pessoa por toda a vida e ele em si não vai causar nenhum sintoma. O que pode haver algum sintoma é caso haja alguma arritmia ou algum grau de insuficiência, que é aquele retorno do sangue maior. E isso pode, com o tempo, causar alterações mais importantes no coração. Algumas pessoas com prolapso da válvula mitral podem ter dor no peito, às vezes alguma tontura, algum disparo. E isso não necessariamente está relacionado com o prolapso da válvula mitral. Como eu falei para você, geralmente não vai exigir nenhum tratamento. Mas existem, sim, algumas situações que o prolapso da válvula mitral vai precisar de tratamento. São situações em que aquele refluxo de sangue é muito importante e causa aumento do coração e pode até mesmo vir a causar arritmias. O coração mais fraco ou infecção da válvula são situações que precisam de tratamento. E geralmente esse tratamento vai envolver uma cirurgia, porque é um problema mecânico, é como uma porta. E isso pode exigir uma correção cirúrgica da válvula. Mas observe que isso é minoria dos casos. Qual o exame, então, que melhor avalia o prolapso mitral? Esse exame, sem dúvidas, é o ecocardiograma. O ecocardiograma é o exame em que a gente vê, de fato, a válvula, consegue avaliar a passagem e o eventual retorno do sangue, vê o coração bombeando o sangue e as dimensões, o tamanho do coração. Então ele é o melhor exame. Normalmente a gente faz o ecocardiograma transtorássico, que é como um ultrassom que se faz através do peito. Mas pode ser necessário, em alguns casos, um ecocardiograma, que é como se fosse uma endoscopia, que chama ecocardiograma transesofágico. E aí a pergunta que não quer calar, ah, doutor, então me disseram que eu tenho prolapso, outra vez disseram que eu não tenho. Olha, isso é importante, porque às vezes é uma alteraçãozinha tão discreta que pode, e antigamente, para a gente dizer que a pessoa tinha um prolapso no ecocardiograma, era mais fácil, vamos dizer assim, era mais abrangente a definição. Hoje em dia é menos. Então não é incomum que algumas pessoas falem, ah, doutor, meu exame já deu prolapso e hoje não deu mais. Por que isso aconteceu? Provavelmente não teve nenhuma mudança importante no seu coração, porque na verdade o problema sempre foi muito pequeno, e pode até haver alguma discordância do médico para outro quando avaliou o exame. E como saber então se o meu prolapso tem gravidade ou não? Olha só, uma consulta médica e provavelmente um ecocardiograma vai dar essas respostas. São os exames e avaliação clínica integrados de forma individualizada que podem trazer essas respostas para você. Mas eu relembro que na maioria dos casos não deve motivar preocupação. Então se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui, curte, e encaminha para alguém que precisa saber disso. Eu sou o Dr. André Chetubriand e estou sempre postando muito conteúdo útil.